Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui agora Como vocês podem ver no título, eu trolei meu irmão Ele tá no banho uma hora dessa Agora são as meia noite e uma coisa Ele vai dormir, amanhã cedo eu vou acordar mais cedo que ele E vou jogar um balde de água nele É... Vocês só tão... é lógico né Vocês só tão vendo esse vídeo porque Deu certo, se não tivesse dado certo Ninguém vai saber, enfim E já que você está aqui assistindo até agora Se inscreve no canal Compartilha com os amigos, se inscreve no canal Vou esperar 5 segundos pra você se inscrever, vai Pronto, se inscreveu? Agora você vai assistir o filme Assiste o filme, assiste o vídeo Falou, até amanhã Amanhã eu volto Aí galera Eu tinha acordado mais cedo, mas meu irmão acordou E começou a usar o celular Aí ele começou a assistir Assistir Netflix E pegou no sono de novo Vou mostrar como ele tá pra vocês Vou jogar água, peraí E um... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Vamos lá, gorda! Ele joga tudo no meu pulmão. Cala aí! Alô, alô Bora acordar, mano Dereck, você tá bem? Hein? Alô, Dereck, olha aqui Dá um salve aqui, mano, pra câmera Nossa Nossa, olha a câmera, velho Olha aqui, dá um salve pra câmera Dá um salve pro canal Manda se inscrever Olha, eu vi na sua cara, no meio Ai, cara Ai, bora acordar, Vi O que você tem pra falar, Dereck? Fala comigo, aqui Caramba, foi muito engraçado Olha, Dereck, o que você tem pra falar, Dereck? Hã? Você me desculpa? Isso, mano, você joga na minha boca, mano Ué, gente, você fica virado pra cima Não, mano, mas joga na boca, velho Nossa, mano, eu respiro pela boca, mano Ué Não tem como Se isso, a pessoa respira e engole tudo água pelo pulmão, velho Hã? Pode fumar, cara Ó, dá um, dá um, dá um Valeu, galera Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal E bora Ó, me segue no Instagram aí É arroba elderfeifer Deixa a trollagem lá Manda trollagem no direct Que eu vou fazer com meu irmão mais Valeu Isso aqui, velho Vamos com o... Nossa, velho Se minha mãe ver isso, ela mata eu, velho Caralho, velho Olha isso aqui, velho Vamos tirar o link só, velho Nossa Vamos tirar o link só Vamos pôr pra lavar agora Mãe Eu te amo, desculpa Eu vou limpar tudo, tá? Beijo Valeu, galera Se inscreve no canal, é nóis Fui